O que é isso? Rapaz, eu joguei só um pouquinho Só um pouquinho Sumiu, sumiu tudo Sumiu tudo Lá no Tem uma casa lá Rapaz, tem um banheirinho também lá Que é custoso Já troquei estifão, já troquei tudo Mas vem aquele odor ruim É um banheirinho na dependência de Área de lazer, dependência de funcionário Rapaz, eu joguei esse negócio aí Rapaz Que coisa Fantástico, fantástico esse seu produto Parabéns